Você sabia que o deserto do Saara conhecido por seu clima árido e escassez de água foi surpreendido por chuvas intensas entre os meses de setembro e outubro? Neste vídeo vamos expor as recentes inundações no deserto do Saara. As chuvas que demoraram mais de três décadas para acontecer aconteceram em poucos dias. Desde agosto já era previsto que o mês de setembro e de outubro estivesse com índices de precipitação muito acima da média. Todos os anos chove cerca de 25 milímetros e a previsão era de alcançar até 500 milímetros, um aumento de mais de mil por cento do volume esperado. Deste modo, o deserto do Saara recebeu muita chuva de décadas em poucos dias. Registros recentes indicam que em agosto o volume de chuva também ficou acima da média histórica. Os cientistas perceberam que a zona de convergência intertropical que atua na região equatorial acabou tendo uma pequena movimentação para a região norte. E essa Zecite é formada por uma faixa de nuvens, de tempestades e chuvas que se espalha por todo o Equador. E ela, na verdade, agora está um pouquinho mais ao norte. Deste modo, essa super umidade deslocando para norte alcançou também o deserto do Saara. A zona de convergência intertropical existe graças ao encontro dos ventos alíseos vindo de ambos os hemisférios, norte e sul, e provocam as precipitações por conta da sua umidade. Segundo os cientistas, a zona de convergência está se deslocando mais do que o habitual em direção norte. Geralmente, ela sempre desloca um pouquinho durante os meses que englobam a primavera e o verão no hemisfério norte, que corresponde aos meses de março até os meses de setembro. Mas, ela está deslocando um pouquinho mais nesses últimos três meses. E, por consequência, nós estamos vendo aí um índice de precipitação que já foi considerado bem acima da média, mesmo nos meses de agosto, agora em setembro e também no início de outubro. Segundo os cientistas, o aquecimento global tem afetado esses padrões climáticos em todo o mundo, resultando em eventos climáticos extremos, incluindo essas chuvas intensas lá em regiões que geralmente são muito secas e regiões que são muito úmidas, ficando com escassez de precipitação. Essas mudanças nos padrões de sistemas atmosféricos, que causam eventos extremos, com grandes trovoadas, grandes manifestações de precipitação, deslocando ao longo do Atlântico em latitudes mais elevadas e também sobre águas frias, fez com que a comunidade de cientistas acendesse o alerta. E o Brasil é afetado por esse deslocamento da zona intertropical? A resposta é sim. Com esse deslocamento mais ao norte, a escassez de precipitação ainda se prorroga sob o território brasileiro. E, portanto, o período do equinócio, ou seja, durante a primavera, os índices de precipitação se manterão ainda muito abaixo do que é esperado habitualmente. E agora chegou o momento de ouvir a sua opinião. Quais motivos você acha que estão por trás dessas chuvas intensas no deserto do Saara? Eu quero que você deixe o seu comentário abaixo e participe também dessa discussão. A sua visão é muito importante para nós e pode também enriquecer ainda mais nosso entendimento sobre este fenômeno fascinante. Se você gostou também do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a continuar fazendo os conteúdos muito interessantes para vocês. E, se você não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você ficará também por dentro de todos os nossos novos vídeos. Até a nossa próxima aula. Te aguardo!